Bom dia pessoal, dia 1º de novembro aqui em Limoire do Norte, no Canto Verde, aqui na Canto Verde nós trouxemos algumas plantinhas que dá para você levar para os túmulos, né, no cemitério, visitar seus entes queridos, em memória dos entes queridos, enfeitar o túmulo, deixar essa linda homenagem, nós temos essas plantas vivas, pote 14, 25 cm de altura, bem floral, de 10 reais, tá, nós estamos em promoção, elas eram de 12, estão de 10 reais para essa época tão importante, né, então se você quiser, pode dar uma passadinha aqui, nós estamos abertos de 7 às 11, de 1 às 5, hoje dia 1º, e amanhã no dia de finados estaremos abertos até às 10 da manhã, de 7 às 10 da manhã, ok?